Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente do Brasil, tem até o dia 19 de dezembro para escolher uma data para sua diplomação. Temendo possíveis situações que poderão ocorrer até lá, segundo aliados, ele escolheu o dia 12, antecipou. Por outro lado, bolsonaristas e lulistas fizeram acordo para reeleger Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Na política, ou é ou deixa de é?